É, meus amigos, fevereiro está cada vez mais próximo aí e com ele o lançamento do esperado Horizon Forbidden West, rapaz, pois é, e quanto mais essa data de lançamento desse jogo chega, mais informações, mais coisas são liberadas pra gente acerca deste game que está hypado num nível absurdo, pelo menos pra mim, entendeu? E hoje eles liberaram, pessoal do Playstation aí, mais um trailer agora focado na história desse jogo, o que a gente pode esperar, mais ambientações, personagens, e é claro que nós vamos conferir tudo aqui juntinho com vocês, saudações delícias, eu sou Caio Nobre, hoje eu estou somente só porque o nosso querido Alanius está trabalhando em loco hoje, então ele não pode participar dessa gravação, mas fiquem tranquilos que o nosso querido roubador de alma estará de volta muito em breve nos próximos vídeos. Então, já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu já deixei o trailer de história devidamente preparado, assim como algumas imagens e screenshots novas desse jogo que eles liberaram pra gente. Então, sem mais delongas, pessoal, já está em 4K aqui, a qualidade e lead maravilhosa que vocês merecem. As legendas já estão habilitadas também, com uma tradução meio duvidosa, sim, mas pelo menos dá pra poder ir entendendo. Então, vamos lá, galera, sem mais delongas, ver qual é, e depois a gente comenta a respeito, ó. Hum, PlayStation Studios. A Terra está morrendo. Pessoas estão sofrendo. Em breve. Eles vão morrer de fome, as máquinas deveriam ajudar. Mas estão fora de controle. Ah, tá. Ela tem que procurar respostas, mas está em algum lugar no Oeste proibido. Tá bom. No Oeste, a guerra é a regra. No pior dos casos, a guerra é a regra, uma coisa assim. A exceção... O líder rebelde, a Regala, procura matar todos os que derrubaram ela. Ela vai matar qualquer um. Está falando da tribo Regala, que vai matar qualquer um que ficar no caminho dela, uma coisa assim. A exceção de inimigos a um poder mais alto. Ele a suproucaiu com truques, armas. Eles respondem, é um poder maior, ele falou. A capacidade de controlar máquinas. Machinas. Eles têm a habilidade de controlar máquinas de guerra. Eles têm a habilidade de controlar máquinas de guerra. Eles têm a habilidade de controlar máquinas de guerra. Eles têm a habilidade de controlar máquinas de guerra. Eles estão mantendo a sua própria. E a solução que eu preciso é romper e escadrida. A solução que a Eloy procura está quebrada e espalhada pelos cantos do mundo. Está tudo sendo destruído. Eu não sei se eu posso encontrar um caminho, eu vou poder resolver a situação, uma coisa assim. Eita, caraca, mano. Sozinha? Não. Sem chance. Nós vamos com você. Ah, da hora, mano. Dois personagens do primeiro jogo. É esse cara aí e o Erend. É esse cara aí e o Erend. Erend. O Erend. É esse cara aí e o Erend. Nós vamos encontrar as respostas. Nós vamos encontrar as respostas. Mas cuidado. Nós não somos os únicos que a procuramos. Nós não somos os únicos que a procuramos. Eita, rapaz. Manos, esse jogo vai ser bom. Esse jogo vai ser muito bom, irmão. Meu Deus do céu. Eu mal posso esperar para esse negócio chegar, cara. Uma coisa que eu voltei aqui rapidinho para a gente poder ir comentando. É, novamente, ressaltando os gráficos desse jogo. E que está uma coisa espetacular, cara. Muito lindo mesmo o negócio. Imagina esse treco rodando o Playstation 5 na televisão em 4K, mano. Que coisa maravilhosa que vai ser. Um ponto que eu queria destacar também, nesse trailer principalmente. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo que a gente fez aqui no canal. Falando sobre alguns pontos de melhoria que eles trouxeram para esse jogo em comparação com o Zero Dawn. Aqui a gente pode ver que as pessoas envolvidas na história. Os NPCs, no caso ali, o Erend. Aquele outro cara lá que está no primeiro jogo. Eu esqueci o nome dele agora também. Eles estão ali falando que a Eloy não vai sozinha. Que eles irão ajudá-la e tudo mais. Esse é um dos pontos ali que a gente comentou no outro vídeo. Falando de as pessoas que estão ao redor dela ali agora vão fazer mais parte da história. Não vai ser mais aquela jornada solitária da personagem que a gente tem no Zero Dawn ali, sabe? Onde ela coloca o peso de tudo em seus ombros e vai adiante, entendeu? Ela vai perceber no Forbidden West que a parada é muito mais embaixo. E que ela não vai conseguir resolver essas coisas sozinhas, sabe? E essa nova personagem que apareceu aqui no final, bastante misteriosa. E a gente pode ver que o aspecto dela é, eu diria, um tanto quanto diferente do que a gente costuma ver nas pessoas, nos NPCs do mundo do Horizon. Com aquelas roupas mais pré-históricas assim e tal. Mais medievais, roupas de combate, aquelas placas de metal e tudo. Ela está com uma roupa aqui, eu diria que bem mais refinada, entendeu? Eu não sei se isso tem alguma ligação com a história do Zero Dawn, do final dela e tal. Porque eu, sinceramente, eu não cheguei a terminar o jogo completamente. O Zero Dawn, entendeu? Eu cheguei bem próximo, mas eu não vi ali o fechamento e tudo. Inclusive, eu estou fazendo isso como aquecimento pro Forbidden West. Mas essa personagem especificamente aqui, eu achei ela bastante interessante. A gente pode ver não só a vestimenta dela assim, bem refinada, diferente do que a gente costuma ver no mundo. Mas aqui também, cara. Olha só. Uma mesa assim, com pano branco, tudo arrumadinho e tal. Olha só esse negócio aqui de café. Acho que esse aqui deve ser um bulezinho de café, né? Também bonitão. Ó, o pratozinho aqui com a comidinha em cima e tal. Então assim, e aí? Da onde que essa mulher veio? O que ela está aqui? Qual que é o objetivo dela? E vocês viram que no finalzinho do trailer aqui, fala que existem outros que buscam também as respostas que a Eloy está procurando e tal. E que pode ser algo que vá atrapalhar na jornada dela. Não sabemos exatamente. O jeito é esperar poder ver. E antes de encerrar, meus amigos, ó, temos só algumas imagens aqui pra poder mostrar pra vocês também, ó, que eles liberaram depois desse trailer. São basicamente screenshots desse trailer, só que em alta resolução. Aqui a gente tem um daqueles personagens lá que é a Eloy conversa e tal. Ele fala sobre a guerra, ele fala sobre a tribo regala lá também, que vai passar por cima de todo mundo e tudo. Muito da hora. Isso daqui parece ser imagem em gameplay, já que foi tirado do trailer, né? É em game mesmo, parada. Resolução muito foda. Detalhes muito mais daoras ainda. E aí a gente tem mais uma imagem aqui mostrando as máquinas, a tribo regala e tal. Outro framezinho do trailer. Eles entrando em guerra com as outras tribos e tudo. Aqueles riptors aqui. Isso aqui parece ser um rinoceronte também, ó, como máquina. Então muitas das máquinas novas que a gente vai enfrentar também. Até mesmo controlar, que vai ser muito louco. Aqui a gente tem a personagem, que a gente acabou de ver também em alta resolução. E por fim, meus amigos, na verdade não é o fim, porque a gente tem mais essa imagem aqui em alta resolução também. Deles, das montarias, máquinas, né? Que a gente já utilizava no primeiro jogo. E agora sim, por fim, nós temos essa arte maravilhinda do Horizon Forbidden West aqui, ó. Deixa eu até tirar minha câmera só pra vocês verem essa partezinha que tá tampando, ó. Aí, ó, nós temos a personagem que apareceu no final do trailer ali, Eloy, Erend, personagens das outras tribos ali, as máquinas aqui no canto direito. Então assim, tudo muito lindo, maravilhoso. Essa arte aqui ficou espetacular, cara. Espetacular como eu acredito que vai ser o jogo também, né, manos? Porque eu vou falar com vocês. Eu tô hypado pra caralho pra esse negócio. Não sei vocês aí. E obviamente eu vou querer saber de vocês agora, aí nos comentários, o que vocês acharam desse trailer apresentando mais aí da história, trazendo perguntas pra gente que só serão respondidas assim que o Forbidden West chegar agora no mês de fevereiro. Deixa aqui embaixo as opiniões a respeito disso, dessas novas imagens também aqui, que, pô, foram tiradas do trailer, mas ficaram muito da hora. Dá até poder usar de all paper o negócio aqui, entendeu? Comenta aqui embaixo, pessoal. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais, e vamos, pessoal!